E o carro da Cetro passa por aqui também, carro aí que concorre com a catedral indo para o nordeste da família Lessa. E aqui esse campeone é invicto, long drive e desse lado, lado de cá, um da Levare, um G8 Marco Polo 1800 DD com chassi Scania. É o ônibus mais luxuoso do Brasil. Com certeza, né, o ônibus com a poltrona em couro com sistema de massagem. Só essa empresa aí que passa por aqui que faz, que opera com esse veículo. Tem outras empresas que já estão operando, a Catedral, a Real Expresso, mas com essas poltronas aí, com sistema de massagem e rodomoça a bordo, que serve os passageiros, só essa empresa aí que tem esse serviço super luxo. Ali em cima passam os ônibus municipais, aqui tem uma saída lateral aqui por baixo para os carros de aplicativo e tem lá por cima também. Aqui conta com 20 plataformas ao refrigerante mineiro daqui de Minas Gerais. Aqui é administrada pela Ubercom, parece que a de Uberlândia é Tricom, que é administra de lá e aqui é a Ubercom. E aqui vale a pena falar desse terminal aqui, ó, um exemplo aí para as outras cidades, né. Aqui embaixo tem um banheiro aqui embaixo, que é pago, entendeu? Aqui é onde o pessoal aguarda, lá em cima é os guichês e lá em cima tem um banheiro gratuito, entendeu? Então tem a opção, né, tem banheiro aqui embaixo que é pago, que tem banho, tudo, e lá em cima é o banheiro público. E conta com água gelada aqui dentro, tudo bem organizadinho aí, tá? E lá o carro da Cetro indo embora, empresa aí que pertence à família Lessa, lá de Daniel Lessa. Eu acho que é do grupo Saritua essa empresa, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Ah, o carro aí da Levare. Esse carro é bonito, hein? Meu Deus do céu, viu? Ficou muito bonito esse ônibus, viu? Chique demais. Lá no final os táxis, ali. Tá? Aí subir ali, mostrar os... Os guichês aqui das empresas. Bem que já tem diversos vídeos meus aqui nessa rodoviária, né? Então, vou só mostrar rapidinho assim que é tudo a mesma coisa, tá? Só mostrar dentro da rodoviária mesmo. Acho que nem falar só das empresas aqui que operam mesmo. Então, aqui, a parte de cima, tem um balcão de informação aqui, tá? Aí lá no final, que eu falei, os banheiros gratuitos. Fica ali no final, ali. A parte de cima aqui, como é que é? Olhando por cima. Então, é Real Maia, Transbrasil, Catedral. Esse guichê aqui, que tava Transbrasil, Adamantina, vai pra algum outdoor aí. Eu acho que era da Adamantina, provavelmente. Aí dá Catedral, São Geraldo, faz sacramento. A Expresso, né? Pratina e São Bento. Pratina, as duas que faz mais local aqui, né? E a Mota, Campo Grande, Entran, Bahia. E a Eucator, Porto Velho. E a Querino, 600, também vem aqui. Atravessando aqui, você dá acesso ao ponto de ônibus ali, tá? Lá na frente tem um trator de ferro. É isso. E aqui, desse lado, é o estacionamento. Aqui, negócio da ANTT, da Polícia, do ER, Departamento Estadual de Rodovias, deve ser isso. Aqui uns quadros, falando a história de São de Uberaba. Cachoeira, Vale Encantado, longe pra caramba. Paróquia, essas coisas aí. Outra que não tá mais esperando aqui é a Expresso São Luís. Quem tá no lugar dela é a Satélite Norte. A Total, que é a Mota. Que caixa 24 horas, tem dois aqui dentro. E lá no final, tem um restaurante. Aqui o da Estrela, o da Cetro. Faz São Paulo também, essa Cetro aí. E a Expresso Nordeste. Faz São Paulo também. Nossa, muita opção pra São Paulo, hein? Muita opção mesmo. Aí na frente é o restaurante. Hora do Rango. Aqui a Expresso Neon, Rio de Janeiro. Aí tá Pemirim, junto com a Princesa. Faz Florianópolis, a Princesa. E Curitiba. A Estrela e Rod Rotas. Goiânia e Uberlândia. A Grupo Guanabara, que é a Real Express Federal. Guanabara, útil e Mota. Faz bastante coiabas. Bastante capitais, né? São Paulo, Brasília, Curitiba e Florianópolis e Porto Alegre. E quem faz Belo Horizonte aqui é a Gontijo. Também faz bastante cidade. E aqui na virada tem alguns aqui, que é os mesmos que estavam ali. O da Guanabara e o da... Expresso Neon. É isso. E... Aqui um monte de propaganda aqui. Tá? E tchau, tchau.